Good morning, kids! How are you? A teacher Carla veio falar sobre as nossas atividades online set de língua inglesa. Vamos começar a nossa aula de inglês hoje? Ok, na última aula, nós aprendemos sobre esportes em inglês. Você lembra esportes em inglês? Eu lembro, ok? Vamos lembrar agora. Ok! Basketball, basquete, soccer, futebol, vôleibol, vôlei, handball, swimming, tênis, ok? Do you remember? Yes or no? Hoje, nós vamos falar sobre modal verb. O que é isso, professora? O que é modal verb? Modal verb é um verbo modal que nós usamos na língua inglesa para auxiliar o verbo principal da frase. Ok? Nós vamos aprender sobre modal verb can. O modal verb can significa poder. E ele tem várias funções. Nós vamos aprender a primeira sobre abilities. Habilidades. Ok? Sobre coisas que nós conseguimos fazer, que nós podemos fazer. Exemplo. I can play soccer. Eu posso jogar futebol. I, eu, can, posso, play, jogar, soccer, futebol. Do you understand? And another example, I can play basketball. I can play futebol. I can play handball. I, sujeito, eu, can, o modal verb poder, play, jogar, e o esporte em inglês. Ok? Nós montamos a frase dessa forma. Sujeito, my, modal verb can, mais o verbo principal, e depois o esporte em inglês. Ok? Para falar sobre as habilidades, abilities em inglês. Do you understand? Yes or no? Yes, né? E é esse o nosso assunto das nossas atividades online set. Modal verb can, significa poder. E ele é usado para expressar abilities, as habilidades em inglês. Ok? Ele tem outras funções, mas hoje nós vamos aprender a parte da habilidade. Ok? Thank you. See you. Bye bye.